Lucas, ameaça cruzar, chega ali o Arana, ele toca para trás no Petros, do Petros para o Cuiva, devolveu no Petros, tentando o passo para o cruzamento, gol! Gol! Do São Paulo! Petros! Petros, aos 27 minutos de jogo, explode o Morumbi, não parecia haver ângulo, não parecia haver espaço, tudo levava a crer que seria um cruzamento, aí o Petros bate a bola, vem direto para o gol, depois da tabelinha com o Cuiva, está aí o Petros dominando, ele bate a bola, vai direto para o canto direito de Cássio! O São Paulo abre o placar, explode a torcida no Morumbi, são mais de 60 mil tricolores, um para o São Paulo, zero para o Corinthians, Nariaga! Não dá para saber se ele tentou cruzar ou chutar, o que acontece é que ele acertou um chute de rara felicidade, acho que o Cássio não acreditava que a bola fosse para o gol, e por isso ele nem se desloca para tentar fazer a defesa!